Música Não vai cair agora Música Tá bom Então nós vamos Enquanto o bolo fica assando Nós vamos fazer o almoço É, o almoço Bife a rolé Bife a rolé E qual que é a carne que você usa no bife a rolé? Ah, a gente pegou qualquer uma carne Que carne que a gente... A gente só pediu bife, nem perguntou que carne que era Já foi Já foi Então os dois cabeças de ventre não descobriram que carne que é o bife a rolé Como é que pode? Ah, pode né? Não é Aconteceu, é um fato Aconteceu esta manhã Foi, né? Tinha que ter alguma coisa pra atrapalhar, né? Não, mas é porque é bom Porque assim Imagina, aquela mulher Que acabou de casar Que nunca cozinhou Ela quer saber, né? Ela quer saber Que carne que é Pois é Então ela vai ter que chegar no açougue e perguntar Que carne que é Moço, eu quero uma carne pra fazer bife a rolé Se o açougueiro for honesto, ele vai... Ele vai dizer, né? Ele vai dizer Alexandre, a gente tem que perguntar o nome das coisas A gente tem que perguntar Mas hoje a gente não perguntou Então faz um resumo aí Como que é esse bife a rolé? O bife a rolé é com bacon, cenoura E pode pôr umas fatias de pimentão Então, mas peraí Bife a rolé é o quê? Você frita o bife primeiro? Não, cozinha Enrola ele cru Ah, enrola cru É, enrola ele com tudo cru Com bacon e cenoura dentro Com bacon e cenoura dentro E pode pôr uma pimentão também Tem pimentão aí? Tem E depois faz aquele tempero Que já é meu mesmo, aquele tempero lá O tempero da Alexandre E joga tudo dentro É Frita ele um pouco E depois põe pra cozinhar Frita um pouquinho na panela E depois cozinha com água Joga água Joga água Joga água Sim, senhora Pode pôr na... Se a carne for muito dura Pode pôr na pressão Ah, mas essa carne aí Eu acho que não vai ser dura, viu? Espero que não Não vamos coisar Mas... Ah, esse bacon também Você então coloca cru ele mesmo Cru Dentro Dentro Você já fez? Vamos ganhar tudo junto Posso falar uma coisa? Hã? Só uma Hã? Lá vem ele Com os palpites Lá vem Lá vem Quer que pegue alguma coisa aí? Seguinte, Alexandre Imagina se uma situação Você pega esse bacon Dá uma fritada nele antes É E aí Depois que você enrolou os bifinhos Você dá uma fritada nos bifinhos No bacon Na gordura do bacon Na gordura do bacon Não precisa Ai meu Deus, não Não gostou da minha ideia? Não gostei da sua ideia Porque o bacon Tem que cozinhar junto Eu sei Não, mas coloca ali dentro Tudo bem Tá bonito? Tá bonito Olha Essas partes brancas Tu corta, né? Vai junto Isso aqui vai te dar graça Se cortar isso aqui Olha, o homem já cortou Tudo certinho Nossa Então a gente tem que dar Uma gorjeta pra ele A próxima vez, né? Nossa Olha Tá bonito? Por isso que eu gosto Daquele açougue, cara Tudo isso Alexandre, me lembra De dar uma gorjeta Pra ele então Depois Tá bom? Tá bom Olha Eu gosto daquele açougue Tu não entendeu A minha história É a seguinte Não Você vai colocar Vai fazer do jeito Que você faz É Mas se fritar Frita o bacon Não, mas o bacon Vai lá dentro Vai lá dentro Mas aí você tira Um pouquinho de bacon A parte E dá uma fritadinha Pra ele ficar Meio douradinho Pra dar um saborzinho No negócio Pode entrar Alana, deixa o portão aberto É Não, não, Chico Não Não, Chico Não inventa nada Não dá Eu perdi hoje Perdeu Aí você perdeu Feio Pode entrar ela Chico, você hoje perdeu feio Entendeu? Ou seja, pode palpitar Não quer dizer que a Baiana vai fazer Não pode Aí, gente Quem acha que a Baiana faz tudo que eu quero Ela não faz nada Não é assim não também Gente, não é assim Ela só faz quando ela quer Quando? Quando? Quando dá certo Porque ele tá inventando moda Eu vou abrir meu canal de receita Eu vou abrir pra fazer Do meu jeito Pode abrir Mas não fecha o meu Não fecha o meu Olha Tira esse corinho aqui Essa parte não usa? Então, essa parte que tu podia fritar Porque tem gordura nela também Entendeu? Isso aí vai pro Zulu então, né? Não Isso aqui? É Não, menina Isso aqui eu cozinho no feijão Ah, bota no feijão Bota no feijão Outro dia Não perde nada Não, que dá pro Zulu Que isso É doido, né? Zulu já passa bem Zulu já passa bem demais E carne de porco não é bom dar pra cachorra É mesmo? Muita carne de porco assim não Ah, muita não Por causa da gordura? É, por causa da gordura Então você tá cortando umas tirinhas aí Já é pra caber dentro do bife, né? Já é pra caber dentro do bife E a cenoura tu usa uns palitinhos de cenoura também, é isso? É Igual o bacon Igual o bacon Tu corta uns palitinhos Aham Ah, essa comida vai ser rápida hoje também, hein? Vai Não, tem que cozinhar, tem que fazer arroz Sim Tem que fazer os complementos, né? É Vai fazer a salada que o Valdomiro vai trazer salada, não vai? Pela demora dele, tô achando que vai, mas eu não Ele vai trazer o Ceasa Com certeza Tu nem contou quantos tem ainda, né? O bacon? Não Não, de bife pra fazer o número certo, né? Não Eu vou pôr tudo Ah, vou pôr tudo Vou pôr tudo, Chico Oxi Alexandrina, daí você coloca uns espetinhos pra segurar a carne? Como que é? Coloca palito Palito De madeira? Aham Igual no pimentão Sei Igual no pimentão É Deixa eu ver A minha mãe tinha uns espetinhos de metal Sério? É, com uma bolinha na ponta assim Ah, eu já vi Bem chique Bem chique Sua mãe é chique, né? A minha mãe é chique É isso que eu tô falando todos É assim? Não, tem um que deu certo Tem um que deu certo? Tem uma que deu certo A sua irmã? Uma minha irmã que é de São Paulo É Essa é tudo arrumadinha É, daí é chique também É chique também Ah Nossa, que bonito esse prato, hein? Uhum Olha quantas cores Olha, minha mãe Vai ficar muito bonito Muito colorido Vamos ficar desse lado aqui E o coentro Ah, tem que pegar coentro, né? Tem que pegar coentro Hoje eu quero levar coentro pra mim Hoje você leva coentro Porque o coentro tá Vou fazer uma sopa de coentro hoje Nossa, o coentro tá menino Hoje eu fui ali Tá pedindo pra se apanhar Sim, pra ser apanhado Porque eu não quero Mas ele cresceu muito rápido Aquele coentro Daquele Daquele tambular que eu coloquei Você sabe qual os coentros Que eu gosto mais, Alexandre? Uhum Quando eles saem pra dar flor Ali fica com mais cheiro ainda Eu não deixo É, mas outro dia tinha um ainda É, outro dia tinha um só Mas é que Como agora Agora se eu não cozinhar Muito Vai ter muito coentro Vai dar flor Então tem gente que fala assim Ah, corta E lava, seca, né? Corta E coloca no congelador Mas não é a mesma coisa Não, ele não fica bom Eu também não gosto Eu já fiz assim com a salsinha A salsinha não fica Perde o sabor Perde o sabor Eu também não gosto Vamos lá? Vamos lá Alexandrina Ele perde o sabor Não lava a carne Não, essa daqui não pode lavar Você aprendeu, né? Não, o bife não pode lavar Ah, o bife não pode? Não Não pode lavar Vamos ver como ela enrola Aqui Ah, tu botou isso? Olha, botei o bico Cenoura E dois de pimentão E dois de pimentão Vou pôr dois de cenoura Dois de cenoura Ah, faz uma trouxinha É Muito bom Cadê o palito? Aqui o palito, Chico Ah, peraí Tô querendo ajudar Não tem um monte de mão Ó Ó, gente Pronto, é só espetar pra segurar, né? Eu já vi ele Eu às vezes Como eu sou muito coisada Eu gosto de pôr dois Coisada? Muito assim Prevenida Tem que segurar mesmo Olha Sim, senhora Ó, gente Eu Não, eu já coloquei salsinha Já me ensinaram a colocar salsinha Ah, e dentro? Não, dentro do Ah, do congelador Do congelador Mas não fica bom Não, eu também não gosto Não gosto Perde o sabor Nossa, e como perde? E como perde o sabor? Fica horrível Então, o coentro que você vai usar aí E o coentro não aguenta igual a salsinha Você sabe É pior ainda, né? É pior ainda Ele é mais frágil Ele é muito sensível Sim Nossa, não aguenta Quento tem que ser colhido assim na hora e fazer logo a comida Ó, isso aqui pode fazer com um couve-flor Com aquele repolho Ah, em vez de carne e repolho? Em vez de carne e repolho Mas do mesmo jeito? Do mesmo jeito Só que precisa Você compra aquele repolho bem bonito Mas aí você tem que dar uma escaldada, né? Não, eu vou... Eu ponho ele na água quente assim Isso Às vezes não precisa Pra amolecer a folha, né? É, mas às vezes não precisa Às vezes não precisa porque Quando a gente tiver abrindo ela, se ela não quebrar Ah, tá Não precisa Quando ela não quebra pra mim é que ela já tá meio passadinha, né? Meio passadinha Então, Alexandre, no coentro que você vai usar é só no tempero que você vai preparar, né? Só no tempero que eu vou preparar Por fora É E aí E aí ele fica um ensopadão, como que é? Ele fica com caldo grosso Um caldo grosso, né? É É Mas ele não fica dentro do caldo, não, né? Fica É? Aham Ah, então é bastante caldo É Mais grosso, não é aquela água rala Sim Aquela água rala Água rala e branca, não Não, água rala e branca, não E aí você vai fazer um arroz com feijão pra acompanhar isso aí? Arroz com feijão Arroz novinho, hein? E feijão também? Feijão já tem Já tem Ah, é? Arroz com feijão, né? Porque aqui tem que ter o arroz e o feijão Bom, agora é o famoso tempero da Alexandrina É o famoso, é Coentro, pimentão, tomate Dá pra usar aquele molho que você fez ontem, tá? É, eu vou usar Você acha? Aqui não cabe, né? Não Não vai caber, né? É, vai ficar meio pequeno Vai ficar pequeno É, vai caber, mas não dá pra mexer Não dá pra mexer, então eu tenho que pôr naquela Grandona Naquela grandona Cadê a grandona? Tá vindo Eu vou pegar, mas tá lá em cima do guarda-roupa Eu? Eu que pego ou você que pego? Não, eu pego Não pode entrar no guarda-roupa? Você vai filmar Olha onde é que a panela tá lá em cima do guarda-roupa Não, eu pego, filho Deixa que eu pego Ah, é? Olha lá, filho Ah Oh, meu Deus do céu Na Alexandrina tem panela até em cima do guarda-roupa Em cima do guarda-roupa, gente Pode? Pode? O negócio desse? Pode Aí, gente, tô lavando Olha, tô lavando, viu, gente? Tá lá em cima do guarda-roupa, mas tá lindo Aí tu vai jogar os temperos dentro da panela já É Então o tempero é quento Vamos conseguir esse bife arrolê lá no fogão Não quer? Ah, porque é muito, né? É Então tu quer que eu vou... Mas eu... É, vamos então Vamos? Mas eu tenho que filmar o tempero primeiro Não, então a gente tempera, deixa aqui Depois eu vou acender lá E deixa que eu acendo Ah, tá bom Eu se acendo de baixo pra cima Eu acendo de baixo pra cima O fogo tem que vir de baixo pra cima Não é de cima pra baixo Eu não sei como esse povo acende de cima pra baixo É, esse chico é engraçado, até nisso Até nisso? Até não acender fogo? Até não acender... Não, mas você sabe onde você tá certo? Eu sei que eu tô Tem coisa que eu não tô Mas nessa aí eu tô Ai, ai Os temperos Os temperos Eu até agora não consegui falar É cebola, pimentão, coentro E tomate E tomate Tempero baiano Tempero baiano Pimenta do reino, colorau É E só, né? E só Ah, só com alho, não falamos Só com alho Só com alho É Dá pra ver É Pimenta do reino Pimenta do reino Pimenta do reino Pimenta do reino Não acredito, ela vai botar banha Ema, banho de porco, isso é muito bom, nossa, banho de porco, nossa, agora eu ganhei o dia, Alexandre, ganhei o dia Agora vamos pôr todo mundo aí dentro, ah, já põe a carne aí? É, ok, põe a carne e acende o fogo E acende o fogo, tu não tem caixa de fósforo aqui, né? Eu não tenho, eu tenho que acender Ai meu Deus, eu vou comprar caixa de fósforo pra você, ou se não um isqueiro É que o moço fuma, então quando ele vai acender ele já vai Acende essa vela aqui Não acredito A gente vai fazer prometo lá no fundo Prometo que eu vou filmar Alexandrina todos os dias Prometo, prometo Vamos lá Adoro fazer isso, adoro fazer comida, gente Olha Alexandrina, eu acho que tu é, eu sou casado com a câmera e tu é casado com o fogão, viu? Não sei nada Eu tô desconfiado, viu? Tá desconfiado Eu tô desconfiado Que do fogão tu não larga, né? E eu da câmera também não Também não Nossa O Valdomiro pode começar a ficar com o seu homem, viu? Com esse fujão bonito Esse homem é do fogão Ah, batidinha, batidinha Gente, olha Olha, gente Força A energia da Alexandrina na comida Na comida E aí, fogo? Fogo Menina, eu tô ficando vela Meu braço já tá pendurando Faça exercício Tu falou que vai começar a dar caminhada, né? Eu vou fazer caminhada Eu vou começar a fazer caminhada Então, tu devia ir naquelas academias ao ar livre Fazer exercício nos braços Fazer assim, né? É isso, é Pra sair essas pelancas debaixo do braço É verdade Aí, eu vou Eu vou A semana que vem eu vou Já vai tá sem sol Ou com sol Daí eu vou Mas hoje já tá com sol lá Que a gente tá Mas hoje eu tô cozinhando, Chico Mas que dia que tu não cozinha? Não Aí, na semana Eu vou mais cedo Antes do Murilo chegar, né? Não, eu vou com ele Ah, você vai com ele Eu vou de ir com ele Chico, você sujou toda a sua caminhada Eu vou fazer o quê? Eu tenho que achar uma exposição boa pra filmar Ah, tá Se eu for na feira amanhã Se eu for lá na feira do colonial amanhã Eu vou ver se eu acho Se tem a carne de sertão lá Carne de sertão Aquela mantona assim, grossona Dá bem desse tamanho assim, ó De larguia Nossa Compra, daí a gente faz O que a gente vai fazer com aquilo? O pirão de leite Com a carne Perdi minha camiseta Não, Chico Isso sai, né? Sai Só é você lavar com esse detergente O seu? Aí depois você lava E põe amaciante Que não fica com cheiro Não, mas o cheiro não tem problema E quando que nós vamos pra Bahia, Alexandrinha? Ah, está difícil Não, eu estou falando sério Quando tiver dinheiro Não, mas o problema não é dinheiro pra você A gente vai de carro? Não, nós vamos de avião De carro é mais caro Demora mais Então, porque o seu problema não é dinheiro O seu problema é as crianças Como que tu vai fazer com as crianças? Quando nós saímos de férias? Nós vamos lá pra Nova Sori Nossa, é É muito gostoso Nós vamos lá e no lugar Nova Sori você compra tudo Preá, Nambu Você sabe o que é Nambu? Sim Então, Preá, Nambu, Tatu Tudo, aquele calango frito Pomba, pomba Pomba não, lá é Nambu 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 seca no espeto Nambu seca no espeto? Nambu seca no espeto Tem na feira pra vender? Tem, tem Palavrão Oh meu Deus Não, não é palavrão Nambu seca no espeto Não tem, Chico Sabe aqueles teiú? Sei Você conhece teiú? Conheço Então, lá vende Lá vende tudo, tudo, tudo Que você procurar Chapéu de couro Prato de barro Ah, eu quero ir pra Nova Sori Então, a gente vai pra Nova Sori E depois a gente vai pro lugar Que você plantava sisal lá Que plantava não Que ajudava Que planta salgadaio Salgadaio Mas, é Primeiro vai pra Nova Sori E depois volta pra salgadaio E depois Depois de Nova Sori Tem Calda do Jorro Por que que a gente tem que ir lá? Aonde? Calda do Jorro Calda do Jorro É onde tem a água morna Ah, tá pra nós tomar banho de água morna Tem água morna Legal Lá tem o Jorro Ó, Alexandrina Tá marcado já Ah, tá O dinheiro que eu tô ganhando no YouTube Nós vamos gastar na passagem Pra ir pra lá Eita Tá bom? Aí eu quero É Mas Nova Sori eu quero Antes de tu mudar pra casa nova A gente Vai pra Bahia Sério? E se der tempo A gente vai lá na Sônia Aham Ela convidou a gente pra ir da praia lá Nossa, que da hora A Sônia e a Larissa Olha, eu vou pôr água Já deu uma refogada? Já Não consigo nem ver Pera aí Olha, vem a porcura ali É que tá muito claro É, e agora deu Pode ir Mande água Olha, não vou pôr muito Não cobriu, né? Não, não precisa cobrir Vamos pôr devagarzinho Porque as de ser no fogão de lenha Pode ele cozinhar mais rápido Entendeu? Agora eu vou lá ver Deixa eu ver aqui Vai testar o tempero Tá sem sal Tá sem sal? Tá sem sal Vai pôr mais sal? Eu vou pôr mais sal Ok Deixa eu Então vai lá Não vou salgar muito Porque senão o Chico me enche Chico vai dizer Não vou pôr mais sal Agora que dá Agora que são elas Nossa Aquele pedacinho que eu comi Abriu meu apetite, viu? Vamos comer, Léo Agora já tá bom Já tá bom? Acho que já Mas dava pra ter botado na pressão, Alexandrina? Dava Se tivesse colocado na pressão Ele tinha sido mais rápido Já tinha Tava pronto, né? Já tava pronto Mas é que eu quis cozinhar aqui Na panela É mais emocionante Então Opa Aí, ó Tá macio já? Tá macio E o caldo Ó o caldo Pô, então a gente pode comer já Já pode comer Mas e o baldomiro, gente? Vamos ligar pra aquele lerdo de novo Eu vou ligar de novo Liga pra aquele lerdo de novo Lerdo Lerdo Se ele não quiser apanhar de pé de pau Ele meia logo E aí, deixa a panela aí? Vamos aqui Vamos lá E a gente liga e já vem Porque eu vou trazer aquele negócio Que a tua mãe me deu Ah, pra levar a panela? É, pra levar a panela E a gente vai levar a panela pra lá É Daí a gente põe numa travessa Pra mostrar ao pessoal Não fuja, Kani Que nós já voltaremos Não fuja daí Porque a gente tá subindo aqui Nem caia na boca do Zulu Isso aqui é uma Ó Uma fisioterapia na perna Fisioterapia? Uma ginástica Será como é que é? É uma ginástica Eu baixei Eu fiquei com medo De a gente esquecer E aí, nós vamos ligar primeiro pro Valdomiro? É, liga aí Ah, você quer que eu filme? Eu quero que você pelo menos Mostre que a gente tá filmando Que ele tá ligando pra ele É Senhor Valdomiro Novamente vamos tentar fazer contato com o senhor É Ó, Valdomiro Tá na Dutra já? Nós estamos esperando Nós estamos esperando o que você aqui Você precisa ver a cara da Alexandrina Já tá brava com você, rapaz Conha Não fica brava não Eu tô correndo atrás aqui Mas você já tá chegando, não? Não, não Eu vou almoçar Daí depois eu vou Nossa Você vai perder o que ela fez hoje, Valdomiro Não acredito É É Tá uma delícia, rapaz Eu não falei que ele ainda tava lá ainda? Falou Alexandrina, tu conhece teu marido, viu? Conheça que ela paga Ô, Valdomiro Eu vou esconder todos os pau e as colheres de pau aqui Pra você não apanhar muito Quando você chegar, viu? Vou esconder Boa viagem Precisa ver o cara da baiana aqui Tá bom Tchau, Valdomiro Tchau Quer falar com ela? Não, não quero falar com ele, não Ela não quer falar com você Ela tá de mal Tchau Tá, ela disse que não quer falar com... Tá bom Vai cobrir você de beijo Tchau, vou comer Eu vou cobrir ele de porrada Então vamos comer, né, gente Quero dizer que não quer comer Certo Não quer dizer que não quer comer Tchau 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 Ei, eu vou comer Tchau Toma apresenta sua comida gente hoje a gente está almoçando bife a rolê é com arroz corde rosa arroz feijão e farinha e dentro do bife a rolê tem cenoura tom é pimentão e bacon o arroz corde rosa vai vamos comer alexandrina o arroz com sua isso aqui em primeiro lugar os dois nossa muito bom é uma delícia eu vou valdomir o que você está perdendo aqui rapaz olha o que está perdendo você está de castigo valdomir depois que chegar você não vai comer essa comida alexandrina parabéns obrigado ficou bom demais a gente só precisa descobrir o nome dessa carne aqui é a gente não perguntou para o moço nós vamos ficar devendo para vocês o Bertino é o gênero da alexandrina que está falando que essa carne é a 100 ou paleta como é que você sabe o Bertino pela textura e pelo jeito dela pela textura e pelo jeito ele estava falando que é paleta vai acabar de comer ou a gente vai conversar com a turma vamos comer né vamos comer comer primeiro gente espera um pouquinho que a gente vai terminar o prato depois a gente parte para os abraços calma chico calma não se aveste chico não se aveste eu vou falar o rússia mas o rússia todo a sua cama a mim é não conversa com ele jeito de mexer o que eu estou gerando sua casa eu vou quer agradecer para vocês de novo quem também ajudando com a minha casa se deus quiser eu vou ganhar essa casa com fé em jesus tô pedindo para Deus e vou agradecer a cada um de vocês que Deus abençoe a vocês hoje e sempre agora eu vou mandar um abraço de novo para um casal que esteve aqui ontem na minha casa que eu adorei eles eu que sei o nome né você que sabe Chico, porque eu já esqueci Elizabeth Donizete eu estou esperando eles aqui de novo eu quero que eles venham aqui de novo e os abraços agora? e os abraços para a Roselene de Goiás que me ligou hoje um abraço Roselene e aqui tem mais gente? não, aqui já foi de ontem aquela que me ligou ontem de noite de noite não lembro quem foi gente, então é o seguinte mais uma vez eu preciso dizer para vocês que eu não estou dando conta de responder os comentários, agradeço os comentários de vocês, eles são uma grande força para nós, vocês dão ideia vocês dão sugestão, vocês dão energia positiva para a gente, muito legal e de novo avisar vocês que eu vou botar no fim do vídeo quem quiser colaborar com a casa da Alexandrina que a gente não sabe ainda que valor que está mas dia 1º a gente vai saber a gente vai botar os dados no fim para quem quiser colaborar qualquer cantia é boa e agora os abraços para todo mundo Sandra de Fátima de Caçador, Santa Catarina um abraço, hoje eu estou forte hoje eu estou forte, né? Neide de Teresópolis, Rio de Janeiro um abraço Raquel Fazolindo, Paraná um abraço falou Raquel a Ju Rzatzky, mas eu não sei de onde ela é mas ela sempre comenta lá, então resolvi botar o nome dela um abraço um abraço para o Murilo que acabou de acordar é mesmo a Ju Mena quer pegar o Murilo no colo? pega o Murilo eu vou pegar o Murilo vem Murilo, vem com a vó vem com a vó olha lá o Murilo, gente acabou de acordar ele ele está lindo, olha só Hugo Gomes de Fortaleza, Ceará um abraço Noelia Lopes de Belém do Pará um abraço, gente Débora Nogueira de Minas Gerais um abraço Amélia Castro de Portugal um abraço a Cida, esposa do Silvan Bahia um abraço que o Silvan sempre comenta um abraço a Lenira Moura, que eu não sei de onde que é mas pediu um abraço um abraço a Janaína de Praça Seca, Rio de Janeiro um abraço o Luiz Demetrio de Pilar do Sul, São Paulo um abraço e o Marcelo de Cajamar, São Paulo um abraço um abraço um abraço tchau, gente obrigado, gente Deus abençoe a cada um de vocês hoje e sempre um final de semana maravilhoso pra vocês gente, obrigado e um abraço do Murilo vai aqui o Murilo um abraço do Murilo assim dá tchau um abraço da Ivana um abraço da Carol um abraço de todo mundo pra vocês que tem ciúme das costas um abraço um abraço do Murilo que tava na sala um abraço um abraço tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto